Boa tarde a todos, em especial ao sócio torcedor do clube, estamos hoje aqui para apresentar o André Luiz, goleiro. Teve uma boa temporada, digamos assim, começou o ano no Independiente São Joséense, pelo Paranaense, classificou a equipe para o Campeonato Brasileiro da Série D, estava disputando o Campeonato Brasileiro da Série D 2023, estava disputando o Brasileiro pelo Cascavel, foi uma oportunidade que surgiu através de contatos com o executivo do Cascavel. E apresentar também o Mauri, que também é um atleta que estava no departamento, o Luciano faz um trabalho fantástico de análise de mercado, foi uma oportunidade, foi de encontro também que o Balmer já trabalhou com ele, as informações também foram relevantes para essa tomada de decisão. Enfim, espero que sejam bem-vindos e que nós possamos alcançar nossos objetivos na temporada, essa temporada curta, digamos assim, mas que está começando. Amém, amém. Primeiramente, boa tarde, boa tarde a todos, a todos que estão aqui, a todos que estão ouvindo. Uma alegria imensa e um enorme prazer estar vestindo essa camisa. Agradeço pela oportunidade, pela confiança, por acreditarem no meu trabalho, como eu falei, é uma alegria imensa poder estar aqui. Meus companheiros que jogaram junto comigo já passaram por aqui também, então, falaram muito bem daqui. Então, para mim, é uma alegria imensa poder estar vestindo essa camisa. Boa tarde a todos. Igualmente, assim como o meu companheiro André, é um prazer muito grande estar vestindo essa camisa. A gente sabe o peso, sabe a importância dessa reestruturação de tudo que o clube vem vivendo. E é uma honra poder participar de tudo isso. A gente teve um vídeo que nós recebemos ali umas boas-vindas e mostrou muito bem o que é o Joinville. Então, sou muito grato pela confiança e espero corresponder desde campo. Vamos lá. Boa tarde a todos. Bem-vindos. André, Mauri. Isso. Sejam bem-vindos ao Joinville. Minha primeira pergunta vai para o André. Bom, o Joinville tem uma tradição aqui também de goleiros, né? Nós estávamos em off aqui falando até da nossa muralha aí do Willian no futsal. E, claro, você acompanha a história do clube e tal. Hoje, a gente tem treinado bastante aí com o Caio, o velho da base que acabou subindo já o ano passado com o Blumenau. Fazendo uma campanha muito boa, inclusive, né? E vai ser uma disputa legal, acredito, né? Para ser um goleiro mais experiente e tal. E o que você observa também aqui para esse teu projeto de Copa Santa Catarina? Quem sabe também disputar um estadual para o Joinville Esporte Clube? Cara, como você falou, o clube tem tradição com goleiros, né? Trabalhei com alguns. O Oliveira, o Jonathan também. Então, já conheço alguns goleiros que trabalharam junto. O Oliveira artilheiro agora, né? É, o Oliveira, no último jogo, ele fez o gol no finalzinho, né? É, o Oliveira, ele era ídolo lá também, lá no Toledo, onde eu moro, na verdade, né? Então, conheço ele muito bem. A gente troca as mensagens de vez em quando e agora é artilheiro. Então, agora segura o homem, né? Mas, como você falou, é essa tradição. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande. A gente acaba tendo, né? O Caio, conversei com o Caio, me dei muito bem com ele. Fui muito bem recebido por todos, né? Pelo Marcos, que é o Marcão, que é o treinador de goleiro. O Caio é um menino jovem, que vem subindo e vem procurando o seu espaço. Um baita de um goleiro. Eu acompanhei já alguns vídeos, alguns lances e já ouvi falar do Caio também. Mas eu estou bem feliz de poder estar aqui, de poder estar vestindo essa camisa, como eu já disse. O principal objetivo é fazer uma grande campanha aqui no Joinville. Poder ser campeão, conseguir essa vaga na Copa do Brasil. Em questão do decorrer, eu tenho contrato com o Cascavel ainda, né? Então, acho que depois tudo é na base da conversa. A gente senta, conversa, vê qual é o melhor caminho, tanto para mim quanto para o clube. Mas o meu desejo é fazer uma grande campanha aqui, doar o meu máximo. Trabalho diariamente, me esforço para caramba. Sou um cara que gosta de trabalhar, que gosta de estar evoluindo. E pode ter certeza que isso não vai faltar. E trabalhar no dia a dia, para se Deus quiser, a gente corresponder dentro do campo, lá na Avena. André, você falou aqui de Toledo, né? Eu me recordo de você no Campeonato Paranaense, sendo eleito o melhor goleiro do Campeonato Paranaense. E você tem esse mercado aberto lá no Paraná, né? Como você disse, Cascavel, Operário, enfim, equipes que você pôde atuar. Como é que é para você chegar no Joinville para a disputa dessa Copa Santa Catarina e abrir esse mercado nesse novo estado, que é em Santa Catarina, para você, de repente, repetir aquele grande momento que você teve no Toledo, sendo eleito ali o melhor goleiro do Campeonato Paranaense? Cara, fico muito feliz pela campanha que não eu, só eu, mas meus companheiros fizeram no Toledo, né? Onde a gente foi campeão paranaense, o primeiro turno e vice-campeão do Paranaense no geral. Acabei sendo o melhor goleiro e também o melhor jogador do estado. Isso, para mim, é uma alegria imensa. A gente sabe a dificuldade que é para um goleiro se tornar o melhor goleiro. Cara, como você falou, graças a Deus, sou um pouco conhecido, mas não querendo me achar longe disso. Mas eu acho que eu tenho algumas portas abertas no Paraná. E agora esse novo desafio vindo para cá, para Santa Catarina, né? É um novo mercado, mas a gente trabalha para isso. Nós, jogadores, trabalhamos para isso, né? Buscar novos áreas, buscar novas oportunidades, treinar todos os dias, batalhar todos os dias para que as portas possam se abrir. E, graças a Deus, essa porta se abriu para mim aqui no Joinville e espero aproveitar o máximo possível. Para se repetir tudo aquilo que foi, que eu conquistei lá atrás, mas agora conquistar novas conquistas e novos objetivos. Boa tarde, Thiago, André, Mauri. Vocês estão chegando agora, né? Pergunta para o André e para o Mauri também. Vocês chegando agora, o André até vem de uma realidade do futebol aqui do Sul, né? Já disputou jogos contra times aqui de Santa Catarina, mas o Mauri passou por uma realidade de um futebol bem diferente que é o futebol do Nordeste, né? Como é que vai ser essa adaptação? Como que vocês já foram recebidos pelo elenco que está aqui formado, pela comissão técnica? E esse período de adaptação, o que vocês esperam? Como que vocês esperam se adaptar agora, principalmente o Mauri, né? Que vem de uma realidade bastante diferente de futebol, de jogo, às vezes até de estilo de jogo. Para mim, eu dou uma facilidade de poder me adaptar muito bem às adversidades, às mudanças de forma de jogar. Eu já joguei no Nordeste, já joguei fora do país. Então, eu tento me adaptar o mais rápido possível, né? Captar as informações bem rápido para que a gente possa fazer o melhor trabalho dentro de campo. E eu acho que a chave é isso. A chave é captar as informações o mais rápido possível para poder fazer o melhor dentro de campo. Ô Mauri, mais uma vez, boa tarde, né? Seja bem-vindo. Você tem, é claro, a formação do Vitória, né? Tem um trabalho muito legal também de base. E, basicamente, assim, muita disputa ali, na região da Bahia e tal, né? Essa experiência sua fora da Espanha, tem aqui o quanto tempo você ficou por lá e tal. Mas o quanto também te ajudou, né? Para a adaptação dessa tua posição, você vende dois gols, várias assistências e tal. A parte tática, né? Essa tua experiência internacional aí ajudou bastante? Ajudou muito, cara. Porque é um futebol totalmente diferente. A velocidade, tempo de reação, pensamento. Então, quando nós vimos a diferença aí de um futebol brasileiro para um futebol europeu, ainda que não seja nível A, mas há uma diferença perceptível. Então, isso aí me ajudou muito, né? Até mesmo para que eu pudesse me adaptar o mais rápido possível a qualquer forma de jogar. Mauri, você chega faltando aí 19, 20 dias, né? Para a estreia na Copa Santa Catarina. E é uma competição que vale uma vaga na Copa do Brasil, que, sem dúvida, é um objetivo bastante importante, até pela questão financeira do clube também. No ano que vem, a gente sabe que a Copa do Brasil tem esse retorno financeiro bem interessante. Como é que é para você chegar faltando 20 dias, assim, para se adaptar, conhecer o grupo, conhecer o treinador e já buscar uma posição no time? É, 20 dias parece que é muito, mas é pouco. Quando a gente pensa que 20 dias é muito rápido dentro do futebol. E é a mesma resposta, é captar as informações o mais rápido possível e se adaptar muito bem àquilo que o professor tem pedido. A gente sabe que a Copa do Brasil é uma importância muito grande, não só para nós, jogadores, mas também para o clube. Então, esse é o nosso principal objetivo, conseguir esse campeonato, conseguir essa vaga, para poder dar uma estabilidade melhor para o clube e para nós também. Aproveitar ainda, com relação ao que os nossos colegas estão perguntando, vocês chegam faltando 20 dias para começar, mas você fala que a adaptação precisa ser rápida. Acredito que na cabeça do André também, a adaptação precisa ser um tanto quanto rápida. E esse elenco que está sendo formado no Joinville é um elenco muito recente também, não é um elenco que venha trabalhando. Qual é a expectativa de vocês para esse trabalho dentro do Joinville? Claro que a conquista da vaga na Copa do Brasil é o objetivo principal, vencer o campeonato. Mas a expectativa, para passar alguma mensagem para o torcedor, o que vocês hoje, quando chegam aqui no Joinville, qual é essa mensagem que vocês podem passar para o torcedor das expectativas tanto do Maurinho quanto do André? Cara, como o Maurinho falou, eu acho que nós jogadores a gente já está acostumado a essa questão de mudança de clube. Como eu falei, a gente sempre procura abrir portas e novas oportunidades também para o crescimento da nossa profissão, da nossa carreira. E eu acho que essa, como ele falou, a adaptação, a gente tem que ter essa adaptação muito rápida, porque cada treinador tem um estilo de jogo, cada treinador tem uma filosofia de trabalho. Então a gente tem que se adaptar o mais rápido possível e se adequar à forma de jogar, se encaixar na filosofia de trabalho do treinador. Mas acho que isso, para nós, como é que posso dizer, não tira de letra, mas é um pouco mais fácil, porque a gente está acostumado já. E acredito que a gente vai fazer, sim, um grande trabalho, claro, buscando cada um o seu espaço, nunca passando por cima de ninguém, mas sempre buscando o seu espaço para que a gente possa se tornar titular ou estar pronto para atuar. Mas acredito que a gente vai fazer um grande, como ele falou, 20 dias parece muito, mas você piscou, já está em cima. Então a gente vai trabalhar dia a dia com o treinador para a gente fazer o mais rápido possível o entrosamento da equipe e, se Deus quiser, fazer uma grande competição. Para mim, a mensagem que eu tenho para passar para o torcedor é que pode ter certeza que trabalho nunca vai faltar. O primeiro dia hoje com treino com bola e já percebi que o time é um time aguerrido, um time que busca sempre a intensidade, busca a vitória. Então já percebi isso e isso me alegra muito, me dá a esperança de que nós podemos alcançar o nosso objetivo, nós podemos alcançar o título, logicamente respeitando a todos, mas nós temos a nossa filosofia, nós temos o nosso pensamento e creio que nós vamos conseguir. O que é que você é campeão? Nasceu uma caça na mão! O que é que faz a vitória? O que é que você ganhou?